Há uma grande chance da final da Libertadores da América de 2020 ser entre o Santos e o Palmeiras. Pensando em Santos e Palmeiras, para quem torcedores do São Paulo e do Corinthians torcerão? O São Paulino, se torcer para o Santos, correrá o risco de ver o Peixe passá-lo no número de conquistas. O São Paulo tem três Libertadores, o Santos tem três, o Palmeiras tem uma. A tendência seria torcer para o Palmeiras. O corintiano tenderia a torcer para o Santos, porque o Corinthians tem um, o Palmeiras tem um. Se o Palmeiras vencer, vai para duas. Mas será que eles torcerão? É óbvio que uma resposta bem prática para o torcedor mais fanático é que percam os dois. Que dê uma zebra e na terça-feira e na quarta classifique-se Boca e River Plate. Eu não penso assim, eu torço para o futebol brasileiro. Quem for campeão está de bom tamanho. E aí a gente traz a questão, a história das rivalidades de torcidas. Qual o grande rival do seu time? Eu sou de Jundiaí e na minha cidade, o Paulista de Jundiaí, tem grandes rivais no interior de São Paulo. Pelos momentos históricos que o Galo da Japi passou, o grande rival foi o 15 de Piracicaba, em determinado momento o Bragantino. No começo dos anos 2000, a fase muito boa do Paulista, quando ele estava vice-campeão estadual, quando ele foi campeão da Copa do Brasil, o São Caetano rivalizou bastante com o Galo, porque eram os emergentes do futebol brasileiro. Hoje o São Caetano e o Paulista amargam divisões inferiores, isso é sabido. Mas, historicamente, a Ponte Preta de Campinas foi o grande rival do Galo. Nem sempre quer dizer que ser rival de um é o grande rival do outro. A Macaca, por exemplo, tem como rival o Guarani, o Bugre. O Bugre que tem um bom relacionamento com o Paulista. Mas, e depois, quem seria o grande rival da Ponte? E nessas brincadeiras de quem é o maior rival de um do outro, a gente vê como a coisa muda de figura entre os grandes também. Historicamente, o grande rival do Palmeiras foi o Corinthians. Mas, na era Tele e na era Parmalat, porque buscavam hegemonia, o São Paulo, em algum momento, foi o grande rival do Palmeiras. Momentaneamente. Já para o Santos, deve ter sido o Corinthians, de tanto que o Pelé maltratou o Timão. Mas, do Corinthians, não necessariamente seja o Santos, e sim o Palmeiras. O futebol é apaixonante por isso. Muitas vezes, a grande lógica do futebol é que ele é ilógico. Até mais.